Bom dia meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos meus amigos aí que estão acabando de ver esse vídeo aí. Galera, estou aqui hoje numa campeã de luxo hoje, com o nosso amigo Guido, nosso amigo Edmilson está aqui também hoje. Em um canto do Brasil, a gente tomou hoje na Rússia, cuida que vocês são bons de verdade. Hoje a gente vem pra cá, a gente suba aqui com um lugar que é meio violento, meio agressivo por aqui. Aí a gente trouxemos aqui hoje um dos maiores lutadores de Maitai do Brasil, na minha opinião, eu acho que do mundo. Estou doido pra ir em contato com o John Johnny, pra gente fazer uma briga boa entre ele e o John Johnny. Estou aqui com o Guido Silva, que não conhece, dá um Google aí, por gentileza aí, pra conhecer essa fera que está aqui, a segurança da gente hoje. Galera. Bom dia a todos, muito bom dia a todos. Me acompanha aí nas redes sociais pra dar uma força aí no trabalho, a Academia Guido Silva. E tem o meu canal no YouTube, se você quiser acompanhar algumas lutas minhas. Beleza, Guido Silva também, valeu. E hoje a gente está aqui na campeada hoje, no dia 24 do 1 de 2024. Estamos aqui, galera. Mais uma campeada de luxo, concluída. Um abraço pra todos aí, do amigo de vocês, Santos do Recife. Estamos juntos e misturados. Um abraço pra todos aí. Olha o nome dessa fera aí, Guido Silva. Dá um Google, cuida. Hoje é o segurança da gente particular. A gente não é fraca não, meu filho. Procuramos hoje um dos maiores lutadores de Maitai fazer a segurança da gente hoje. A campeada da gente é diferenciada. Um abraço pra todos aí, do amigo de vocês, Santos do Recife. Tchau e um abraço. E o caboculeu aqui, viu? Cuida.